Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. A última atualização que eu trouxe para vocês das minhas leituras foi em dezembro do ano passado. Naquela época eu estava com duas leituras para finalizar, que eu falei meio por cima, mas agora eu já finalizei, posso falar com um pouquinho mais de propriedade, né? E eu acumulei nada mais nada menos que seis livros finalizados. Um deles é parte de uma duologia que eu estou lendo, a segunda parte nesse momento, que eu estou em 70%, que no caso é o King of Scars e o Rule of Wolves, que são livros do Grishaverse, do Sombra e Ossos, que acompanham o Nicolai principalmente. E então esses livros eu vou deixar para um próximo episódio, para comentar dos dois de uma vez, porque não é como uma duologia, é difícil falar de um sem falar do outro. Por enquanto eu estou mantendo a média de dois livros por mês, um misto de livros curtos e calhamaços, né? A duologia do Nicolai são dois livros de 600 páginas, e eu quero manter essa média, né? Para fechar o ano com dois lidos cada mês, que eu acho uma quantidade boa de leitura. Vou falar dos livros aqui em ordem que eu terminei eles, sem spoiler e sem ordem de preferência. Começando por Daisy Jones and the Six, o sucesso da Taylor Jenkins Reid, que vai virar minissérie no Prime Video em breve. Acho que vai lançar nas próximas semanas, eu sei que tem uns criadores que eles já viram, já, já começaram a soltar as impressões. Então vem aí, né? Tá sendo muito aguardado por muita gente. Esse livro, ele tem um formato diferente. Ele é escrito como se fosse um documentário, que aí tem o nome do personagem e depois o que essa pessoa vai falar. E a gente monta essa imagem mental de vários depoimentos que vão se alternando com imagens da época, né? Montagens, gravações e o que aconteceu. E como são várias pessoas contando, a gente tem vários pontos de vista diferentes de um mesmo evento. E todos eles, né? Claro que com interesses próprios nas suas versões. A história vai acompanhar o início, o auge e o declínio de uma banda de pop rock nos anos 70, que é fictícia e que é o Daisy Jones and the Six, que dá nome ao livro. Tem bastante coisa que é baseada na história do Fleetwood Mac. Essa é uma banda que existiu mesmo e depois do auge do sucesso eles tiveram uma briga homérica que resultou num dos seus melhores álbuns, o Rumors. Ouçam, né, esse álbum que dá pra ter uma ideia da vibe da série, porque eu acredito que é esse caminho que eles vão seguir mais ou menos. Mas então, eu já conhecia a história do Fleetwood Mac e além, é claro, de ver todo mundo amando o livro, então eu tava um pouco com expectativas altas e elas nem todas foram cumpridas. Assim, foi uma leitura boa, eu dei quatro estrelas, eu me diverti lendo, eu vou ver a minissérie. Mas eu queria ter gostado mais. E é isso, né, não dá pra gostar de tudo o tempo todo. Daisy Jones and the Six é publicado aqui no Brasil pela Paralela, que é um selo da Companhia das Letras. No ano passado, eu também li o Castelo Noir, da Diane Wine Jones. Esse livro faz parte da trilogia do Castelo Animado, mas assim, ele se passa cronologicamente depois. E tem os personagens do livro anterior, que eles vão aparecer principalmente da metade pro final, mas é uma história nova, com um novo protagonista e se passa no mesmo universo em outro reino. A gente acompanha o Abdullah, um vendedor de tapetes num bazar, ele vive num reino fantástico que lembra a Arábia das Mil e Uma Noites. E um dia ele compra um tapete que dizem ser mágico, ele não bota muita fé, mas a vida dele vira de cabeça pra baixo, porque acontecem várias coisas. E a mais notável é que toda noite, quando ele começa a sonhar, o tapete leva ele pro palácio de uma princesa. Ele acaba se apaixonando por ela. Só que acontecem umas coisinhas aí, essa princesa desaparece, e aí ele vai tentar descobrir o que aconteceu. Ele é um livro infantil juvenil, uma leitura muito fácil, fluida, só que ele cai em alguns probleminhas, que é principalmente uma escritora inglesa falando de uma cultura, entre várias aspas aqui, exótica, e ela usa vários clichês batidos pra isso. O livro foi publicado inicialmente nos anos 90, eu sei que era uma outra época, mas não faz tanto tempo assim. E o fato do protagonista ser o Abdullah também me irrita um pouco, porque ele é meio chato. Dá a impressão que todo mundo ali em volta dele seria um narrador melhor do que ele. E também uma coisa que me incomodou bastante é que tem umas falas bem gordofóbicas. Tipo... Eu não esperava nada super esclarecido de essa obra, que é quase tão velha quanto eu, mas tem umas coisinhas de graça, sabe, que me irritaram. Tipo, você não precisa usar duas frases pra frisar como aquela mulher era gorda. Na primeira já deu pra entender. Aliás, já deu pra entender na primeira descrição que você deu dela, 15 páginas atrás. São várias pequenas coisinhas que, sozinhas, elas podem parecer inofensivas, mas quando juntam, eu começo a ficar incomodada. Em resumo, foi uma jornada bem menos prazerosa que o Castelo Animado, que é um grande favorito do ano passado, é uma releitura, mas eu gostei ainda mais do que da primeira vez que eu li. E o Castelo no Céu... O Castelo no Ar... É Castelo no Céu ou Castelo no Ar? Não sei, não me importa agora, mas ele é publicado aqui no Brasil pela Galera Record. É que o Castelo Animado é um livro da Diane W. Jones, que é uma escritora inglesa, e ele foi adaptado pelo Estúdio Ghibli de Animação, que é um estúdio japonês, pra um filme de mesmo nome. E aí, esse estúdio tem um filme que chama O Castelo no Céu, que é um filme dos anos 80, 90. É um filme mais antigo, que eu assisti, eu não gosto tanto, mas é uma história. E a continuação do Castelo Animado chama O Castelo no Ar, que não tem nada a ver com o filme O Castelo no Céu, mas eu também não gostei tanto. Então, assim, o que eles têm a ver é que eu fui com expectativas talvez altas demais, mas tirando isso... Ah, e tem O Castelo no Céu, eventualmente. Mas eu confundo um com o outro, nunca sei qual que é o título de qual, mas eu desrecomendo ambos, então fica nisso, né? Agora, O Castelo Animado, eu recomendo bastante, tanto o filme quanto o livro. Witches Abroad foi uma leitura que eu trouxe de 2022 pro Ano Novo, concluindo na primeira semana de janeiro. Ele é o 12º livro do Disque World, a série fantástica do Terry Pratchett, em ordem de publicação, que é a ordem que eu tô lendo, porque eu sou teimosa. A maioria dos livros dessa série, eles podem ser lidos em qualquer ordem, ou sozinhos, porque eles têm histórias fechadas que funcionam, mas eu tô lendo nessa ordem doida, porque, enfim, deu vontade. Pra saberem mais sobre essa série, eu fiz um episódio só sobre ele, dando contexto, sugerindo algumas portas de entrada, que é o número 98, que saiu exatamente um ano atrás. Witches Abroad eu li em inglês, mas ele saiu aqui em português como quando as bruxas viajam pela finada editora Conrad, uns 20 anos atrás, que foi quando eles começaram a publicar Disque World aqui no Brasil, mas pararam, acho que no 15º livro, eu não sei exatamente, mas hoje é raridade esse livro traduzido, o livro físico. A história vai acompanhar as três bruxas mais ativas dos livros da série que focam nas bruxas, que são a Magrath Garlick, uma jovem apegada a cristais e badulakes, que tem meio que o estereótipo das bruxas New Wave, da cultura pop. A Nani Og, que é uma vovozinha boazinha, que tem muitos filhos, ainda mais netos, todo mundo é meio parente dela, ela gosta muito de todo mundo, todo mundo gosta dela, ela cozinha muito bem e gosta da vida boa. E tem a vovó Sera do Tempo, que é considerada uma das maiores bruxas da sua geração, uma senhora séria, que ninguém nunca lembra se algum dia já foi jovem, e ela é temida da mesma maneira que ela é respeitada. Elas vivem numa região que tem muitas bruxas, e daí que uma conhecida delas, que é uma fada madrinha, morre e deixa o cargo para a Magrath, que não tem ideia do que fazer com essa profissão nova, já que ela já não era muito eficiente em apenas ser bruxa, e agora ela teria que ter outro cargo também, né? Nisso, elas vão descobrir que a protegida da safada madrinha é uma garota que mora em terras estrangeiras, e as duas bruxas mais velhas resolvem acompanhar a mais nova nessa jornada para ela assumir o cargo. Aqui também tem um caso de um autor inglês mexendo com características exóticas num cenário fantástico no começo dos anos 90, mas eu acho que Terry Pratchett foi um pouco mais eficiente no jeito que ele descreveu as coisas e usou as ferramentas. De modo geral, eu achei que demorou um pouquinho para engatar, para a gente entender o que estava acontecendo ali, ou para fazer algum sentido essa viagem toda, toda essa mudança das bruxas. Eu gosto muito da vovó Sera do Tempo Ranzinza, mas ela estava brigando demais com a Magrati, e tinham algumas coisas um pouco abstratas demais para mim, então a jornada teve alguns altos e baixos, mas eu achei o final bom. Tipo, não a resolução do problema em si, apesar que o rolê dos espelhos eu achei genial, mas as últimas páginas, como a história foi fechada, o Terry sabe muito bem como descrever sentimentos complexos de formas simples e poéticas, então eu dei uma nota autoemocionada, mas que nem eu falei, foram muitos altos e baixos durante a jornada, não é meu favorito do Disky World, mas eu gosto mais dele do que de outros livros, como por exemplo A Magia de Hollywood, que eu li ano passado ou retrasado. Vamos agora para o meu favorito dessa leva aqui, um livro que me consumiu pelos 20, 30 dias que eu demorei para lê-lo, e eu estou muito feliz de ter concluído essa leitura, que é O Morro dos Ventos Vivantes da Emily Brontë, adaptado à exaustão, mas eu ainda não consegui ver nenhum dos filmes, nem mesmo o Emily que lançou ano passado, que é uma suposta biografia da autora. Eu sabia que ele não ia ser um romance, muita gente acaba tendo essa interpretação, talvez justamente por conta das adaptações, ou pelo fato de ser um livro antigo escrito para mulher, a gente tem esse preconceito de que mulheres só vão escrever sobre romances, né? Enfim, a sociedade da época também ficou chocadíssima quando esse livro saiu. Eu queria estar lá porque, nossa, deve ter sido um auê, porque esse livro, ai gente, esse livro é maravilhoso. O Morro dos Ventos Vivantes é um drama que ele vai acompanhar um grupo de personagens isolados em duas propriedades rurais da Inglaterra no século XIX. Na verdade, tudo começa quando um estranho, um homem da cidade, o Sr. Lockwood, se hospeda numa dessas propriedades, que é a Tashgrass Range. Nossa, gente, o inglês hoje está maravilhoso. E essa propriedade, ela fica vizinha da outra, que é o Morro dos Ventos e Ventes, que, né, é o nome da casa que é uma, fica no alto de um morro e os ventos batem lá com muita força. O Lockwood chega e ele já vai conversar com o Sr. da Casa vizinha, né, que é o dono das duas propriedades, o Heathcliff, e ele é uma visita um pouco sem noção, assim, sabe, ele aparece sem ser convidado, no meio do inverno, ele acaba ficando demais, tem que ser obrigado a convidar ele pra jantar porque ele não vai embora, aí começa uma nevasca e ele fica, ai, posso dormir aqui, aí você não sabe o que falar pra ele, né, você não vai mandar ele embora numa nevasca, mas você também não tem uma cama pra ele dormir, aí ele fica bravo com você, te acha um hóspede ruim, mas, né, quem convidou esse enxerido? Então, assim, no começo do livro era 100% Tim Heathcliff, porque olha que narrador chato, e ele é narrador ainda, né, a gente tinha que ver o ponto de vista dele. Tanto é, né, que ele vai, fica lá e depois ele volta, revoltadíssimo, pra casa dele e começa a fofocar com a governanta, tipo, você viu o Heathcliff, como ele é um péssimo anfitrião, aí ela meio que vira, você não sabe nada, eu vou te contar a história inteira da vida daquele homem, e aí ela não para de falar. É uma grande fofoca, porque o narrador sempre é um terceiro, um funcionário da casa, ou na maior parte do Tempaneli mesmo, que é essa governanta, ela estava presente em praticamente tudo que aconteceu, ela tem uma memória muito boa, e ela vai narrando o que aconteceu com as pessoas que moravam naquelas casas, e o Heathcliff sempre foi essa figura que estava lá. A narrativa começa quando ele aparece, porque ele é um estranho que aparece na família, que é uma criança que o pai da família trouxe de uma viagem, e ninguém sabe de onde ele veio, ninguém sabe por que ele está ali, mas ele está lá, e ele é descrito várias vezes como uma pessoa de pele escura, não chega-se num descritivo mais extenso de como ele é, mas ele é diferente, e isso nenhuma adaptação deve ter feito, quer dizer, eu acho que um filme mais recente adaptou ele como negro, mas o livro bate muito na pauta de que ele tem a pele escura, de que ele é uma pessoa de fora, um intruso, e meio que o elemento do caos, que as coisas começaram a desandar depois que ele chegou. E aí a gente vai ver a história dessas pessoas, o envolvimento delas com Heathcliff, o envolvimento delas entre si, e assim, tem de tudo, tem briga por terreno, tem religioso doido, tem um amor obsessivo doente, tem gente rica doida, tem gente que não sabe dar nome pra filho, tem gente que acha que vai mudar o homem com amor, tem críticas da sociedade da época, e muito, muito mais. E a Nelly odeia o Heathcliff, no começo eu ficava tipo, nossa, será que é só porque ele é diferente, que ela odeia tanto ele? Mas não, assim, sabe, ela tem motivo pra não gostar dele, a gente vai descobrindo isso ao longo da narrativa, mas é uma visão meio enviesada, assim, que a gente tem, porque a Nelly claramente tem os seus favoritos, e ela favorece alguns personagens da narrativa que ela cria. Eu li o livro numa edição com a entrada da Zahar, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque, né, além da tradução ser ótima, não tem aquele peso de palavras difíceis e antigas, por ser um livro antigo, mas também porque tem muita nota de rodapé dando contexto de absolutamente tudo, até umas coisas que elas parecem meio inúteis, assim, na primeira vez que você vê, e você fala, por que ele tá me explicando como funciona isso, por que ele tá me dando essa nota de rodapé falando quais são as propriedades da turfa e por que esse terreno conserva melhor alguns tipos de corpos do que outros terrenos, e lá no final isso vai fazer sentido, porque vai ter uma coisa na história que vai fazer isso fazer sentido, sabe? Inclusive, tem uma nota lá perto do final que ela é bem extensa, explicando como que funcionavam as leis de herança da época, e isso meio que muda completamente a percepção que a gente tem do final dele, então, assim, edições comentadas de clássicos são tudo, tudo pra mim. Dos clássicos que eu andei lendo recentemente, esse é claramente o meu favorito. Quem sabe eu veja algumas adaptações aí e traga um episódio especial sobre Morro dos Ventos vivantes. Fica aí uma das promessas pro futuro, né? O último livro de hoje é um que tá razoavelmente fresco na minha mente, que é o Sula da Toni Morrison. Não sei se foi um bom lugar pra começar a autora, ela foi a primeira mulher negra a ganhar o Nobel de Literatura em 93, e ela tem várias outras obras que são mais famosas e mais aclamadas. Eu gostei do livro, mas eu ainda tô amadurecendo alguns pensamentos, como eu falei, eu terminei ele ontem, tô gravando esse programa na quinta e no domingo vai ter a discussão dele, já que é uma letra coletiva com as minhas amigas, então esse encontro provavelmente vai mudar algumas percepções. Só de deixar um dia amadurecendo e fazendo um pouquinho de pesquisa, já tô pensando com ele com mais carinho do que quando eu tava lendo ele. Sula vai acompanhar a história de duas amigas, a Sula do título e a Nel. São duas grotas negras vivendo numa comunidade rural da periferia de um pequeno centro urbano nos Estados Unidos entre os anos 20 e 60. A amizade das duas muda ao longo dos anos, algumas coisas acontecem, e a construção dessa ambientação ela é muito boa, é daqueles livros onde cada parágrafo é cheio de informação relevante, mas não de um jeito cansativo, mas de um jeito que você fica, nossa, quanta informação que dá pra ter em só 150 páginas. Mas mesmo assim, eu queria que ele fosse um pouco mais extenso, porque tem alguns gaps, tem alguns intervalos de tempo que eu queria mais informação, até pra traçar um perfil mais interessante, mais completo das duas meninas. Teve um momento que elas ficaram afastadas e eu queria saber como elas ficaram quando uma não tava perto da outra, sabe? Pra entender melhor a dinâmica de quando elas se reuniram de novo. E talvez ele não tenha cumprido algumas expectativas minhas, pessoais, sobre uma história feminista, e isso talvez tenha sido um pouco frustrante, mas essa culpa é apenas minha de ficar criando essas expectativas. Foi uma leitura interessante, os personagens pareciam reais o suficiente pra eu pesquisar o quanto desse livro é baseado em fatos reais. Ele é curto, ele é fluido, dá pra ler relativamente rápido, ele tem umas partes mais pesadas, mas é justamente a parte de você parar, porque se você sentar, dá pra ler ele em duas ou três sentadas, então tem essas partes pesadas que é onde você vai parar de ler e você vai ruminar ele um pouquinho e depois você volta dali um ou dois dias. E o final eu achei sensacional, na hora que eu tava lendo eu falei ué, acabou, mas depois eu pensei assim, dez minutos nele e já achei brilhante, mais ou menos que nem o final de After Sun, sabe? Eu fiquei meio ué, acabou, e depois eu achei brilhante, porque é brilhante. Sula é publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje, um, dois, três, cinco livros, eu não tinha feito essa conta antes, eu falei seis lá na frente, mas eu não sabia se eu tava considerando, é que eu tinha um pequeno lampejo de otimismo que eu talvez terminasse Rule of Wolves a tempo de gravar esse episódio, eu não consegui porque, como eu falei, é um livro muito grande, eu tô em 70%, faltam algumas horas pra eu terminar, mas ainda são horas no plural, e eu não queria apressar, porque tá sendo uma leitura muito gostosinha, sabe? Eu não acho ele tão bom quanto a Doologia dos Corvos, o Six of Crows, eu acho que ele cai em alguns problemas que já caía na trilogia Grisha, aqui cai de um jeito menos pior, mas ainda cai, tô meio irritada com algumas coisas, mas no geral, tá sendo uma viagem muito divertida com personagens que eu já conheço, já sou familiarizada, então eu não quero apressar muito essa leitura, né? Então, é mais capaz que eu pegasse uma outra coisa pra ler rápido do que ficar apressando essa leitura, mas eu imagino que daqui dois ou três meses a gente tenha outro episódio de atualização de leituras, se você quer saber com mais frequência o que eu tô lendo, segue a gente no Instagram, é o arroba filme.aponto.semana, vira e mexe, eu comento lá que eu tô lendo nos stories, às vezes eu faço um post ou outro sobre livros, apesar do foco ser mais filmes, de vez em quando eu falo sobre literatura, eu ainda não fiz stories quando terminei em Sula, eu não sei se eu espero ter reunião de domingo ou não, eu tomei low profile esses dias, porque eu acho que eu postei muito na época do carnaval, eu não sei, eu to, eu descansei no carnaval, mas não descansei, não sei explicar, aí eu to low profile esses dias, mas daqui a pouco eu atualizo as leituras de vocês, até porque eu tô pensando o que eu vou começar a ler agora, porque eu sempre gosto de ter umas duas leituras paralelas, não sei porquê, eu acho que eu, não sei se é saudável isso, mas eu gosto de ter opção, porque tem dia que eu quero ler, mas eu não quero ler aquilo que eu tô lendo, e eu já percebi que no passado que eu lia um livro por vez, e aí eu não tava afim de ler o livro que eu tava lendo, eu não lia nada, eu ia fazer outra coisa, eu ia jogar quente creche no celular, e se eu tô com duas leituras paralelas, se eu não tô afim de ler uma coisa, eu vou ler outra, ou se eu não tô afim de ler uma outra coisa, eu começo um livro novo, só que a única regra que eu tenho comigo mesma é que tem que ser gêneros diferentes, e temáticas diferentes também, por exemplo, eu tô lendo Memórias de uma Geisha, que é a história de uma Geisha japonesa, e essa história vai se passar por muitos anos da vida dela, eu não vou ler outras histórias que vão ter esse espaço de tempo, de muito tempo na vida de uma outra mulher, porque talvez eu comece a confundir os fatos, sabe? Então, eu tenho essas particularidades, eu não vou ler dois thrillers ao mesmo tempo, porque não faz o menor sentido, eu não vou ler duas fantasias muito próximas, porque eu vou começar a confundir as coisas, mas se eu ler um thriller, e se eu ler um drama histórico, tudo bem, porque vai ser difícil confundir uma coisa da outra, né? Mas enfim, essa é a minha metodologia que funciona comigo, o que funciona com vocês, vai de cada um de vocês, de experimentar e ver o que rola, né? O nosso e-mail pra contato é podcastfilmdasemana.com Esse e-mail também é o MachafPix, caso queiram fazer alguma contribuição com o nosso trabalho, me pagar um cafezinho que seja, será muito agradecido, e até semana que vem. Tchau, tchau.